Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida, diretamente da Renascence Cup de número 9. Estamos na semifinal 1x1, jogando na cor amarela, nós temos Jabba, jogando na cor azul, nós temos o brasileiro Fred Aleixo. E estamos indo para o terceiro e último mapa. Quem vai para a grande final da Renascence Cup de número 9? Campeonato aí para jogadores com menos de 1.800 de MMR. O que é esse na tela? É o Dreadlord, mas eu não lembro exatamente qual Dreadlord da campanha que é. Essa próxima temporada, essa temporada de número 15 da W3 Champions, eles aceitaram o pedido aí da comunidade brasileira para fazer uma homenagem ao Ed, que na semana que vem, começo de maio, vai ser o aniversário de um ano de falecimento do Ed. Então eu fiz esse pedido, a galera aceitou, colocou lá como uma homenagem mesmo. Pô, TEM contra a Demo Hunter, novamente. Pô, TEM contra o Demo Hunter, novamente. Tem um mosquito aqui, velho, que está me atacando como se fosse uma gargula atacando um elfo. Ele está muito alucinado. E vamos lá Já vai estartando o primeiro campo Primeiro campo Onde já está levantando aí A Hunter's Hall E ele vai pra duas Uncents of War Já mandou o scout As tropas de um jogador estão sob ataque Não, ele vai com apenas Um State of War Toma Demorou pra levantar essa segunda, né? Demorou pra levantar a segunda State of War Ele estava com madeira pra levantar Inclusive, olha só quem está vindo aqui Pra cancelar as coisas E cancelar o desenvolvimento do jogo de Hunters Tem que cancelar Cancelado Recupera a parte dos recursos Termina aqui o Salão dos Caçadores Ele vai tentar atacar aqui dentro Não está dando muito certo, não Nessa troca o Jabba está levando o melhor Porque ele está cancelando as Muells O Jabba está cancelando as Muells, cara Vai ficar travado na produção aí o Fred Ele está levando a pior na troca Cancelar mais uma vez Ele não pode fazer Hunters Vai perder uma Archer ainda Uma cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque Sei não, velho O Jabba micro Muito melhor Isso aqui está sendo alt micro Posicionamento muito melhor Duas Ancidentes of War Sem conseguir produzir O Demon Hunter aqui está Tchendo muito o saco Eu não estava conseguindo matar nada, velho O Jabba está me criando muito melhor Conseguiu matar uma Pegou o level 2 Tem que forçar o teleporte Não deixa cair Nossa, velho Ah, aqui acabou, guys Se ganhar vai ser um milagre, mano Não, brincadeira Acho que ainda dá, velho Puxo de Hunters Principalmente se matar o herói Ainda pode ser interessante Mas, cara O Jabba micro Fino do fino, velho Micro Fino do fino aqui Se ele perdeu Foi uma ou duas Wisps Enquanto o Fred ficou Horas e horas Tentando levantar a Muel Só agora Ele está levantando o Hunters Uma só Eu acho que pode ter sido duas Porque depois que ele faz o campo Ele tem Ele sai mais ou menos aqui De XP Pode ter sido duas Mano, ele está vindo Para esse lado do mapa De volta E não tem teleporte para voltar, velho Está vindo o ataque de Beastmaster Ele vai tentar finalizar com as Wisps Porque ele sabe que tem muita Wisps machucada Uma cidade está sob a... É, mas... É? Ih, Tower Rush Ih, rapaz Chegando aqui num momento crítico Vai ter que voltar, vai Tem que voltar Tentar se defender Lembrando que a produção dele De Hunters Pode vencer as Archers Ele está do lado da base Onde ele pode recuperar a vida Não pode deixar cair aqui de volta Porque tem muita cura Não, rapaz Não, rapaz Esse índia Nossa, mano Puts Nossa, velho Desabou Desabou as esperanças, velho Antes não aguenta a torre também O Fred não tem produção de exército De volta Está tentando levantar Algumas torres de defesa Contornadas aqui pelo mapa Enquanto só tem uma torre aqui Nossa, ele achou Nossa, ele achou As duas torres Sendo levantadas Por Fred Só falta ele destruir De volta Uma construção Que está quase terminando Velho Meu senhor amado As Archers foram Pegas por aqui Será que ainda dá? Será? 31 e 27 Perdeu a torre Perdeu a torre Desse lado Mano, está uma zona por aqui As arqueirinhas finalmente expostas A Hunter ficou Viva Mas não por muito tempo Está acabando a noite 5,50 Vai liberar Vai revelar Essa Hunter Ele vai ter que sair Cai com a Hunter Por aqui Agora Zincou Para os dois lados Mano O Jabba Tentou fazer um ataque Miraculoso Por aqui E continua lutando Lembrando que Herói é mais forte Que unidade básica As tropas De um jogador Estão sob ataque Pegue na produção De Hunter Desse lado O que ele está desenvolvendo? Mano, que zona Velho Eu achei que o Jabba Ia meter umas Três torres As torres que estavam Sendo feitas aqui Era do Jabba Mas não Era do Fred Uma cidade Está sob ataque Ele está brincando Velho Ah, ele está Ah, ele está Mandando bloc Ah, não Não tem teleporte Não tem teleporte Não tem teleporte Dezessete vidas Será que vai conseguir Fazer eliminação? O Demorander Do Jabba Cai Ih, rapaz Ih, rapaz Nós tivemos O plot twist Do plot twist Do oitavo Do décimo Sexto Um plot twist Cara As tropas De um jogador Estão sob ataque E agora Como é que desenvolve O jogo Depois Está tentando ir para o urso É tarde Mas, ah Mano Imagino Que que está Eu vi Aquela vantagem Indo de ponta a ponta Durante o desenvolvimento Do jogo Sabe aquela barrinha Do xadrez Sabe aquela barrinha Do xadrez Quando você estava Assistindo uma partida De xadrez E tem aquela barrinha Ela ficou assim Pipocando Parecia que eu estava Na vantagem Aí de repente O Fred estava Absurdamente Prestes a perder o jogo Não conseguia fazer exército Não conseguia fazer nada Estava tomando tower rush E agora Ele finalmente Está na vantagem Depois de matar O herói Sai do T3 Para puxar o urso O urso Era justamente A composição Mais difícil De ele conseguir lidar Agora o Fred Que vai tentar Fazer um tower rush É a briga Vai aparecendo A briga por aqui Já usa o primeiro scroll Scroll de armadura Cada hunter Tem mais dois De armadura Enquanto o scroll Estiver Ativo Tem uma catapulta Ele está produzindo mais Está produzindo mais uma Somente aquela Assist protector Aqui no meio Tem catapulta por aqui Pode começar a contestar Aos poucos Começar a minar A base do adversário Vai para cima Do demon hunter O demon hunter Vai apanhando E vai apanhando Bastante Tenta salvar as unidades Do jeito que dá Abre boleixo Olha esse boleixo Por aqui Consumindo a vida De todo mundo Ele vai ter que recuar Porque a vida está muito baixa Vai secando Agora o exército do Jabba Consegue pegar o level 4 Por aqui Agora limpar Com os restos do exército Tem um beast master Aqui no meio Mas várias unidades Estão completamente machucadas Tudo pode zabar Para o Fred Em questão de segundos Ele está com muita unidade Machucada Tentando levantar ainda A torre Aqui atrás Jabba está indo Para o urso Não consegue proteger As glades Meu amigo Está tudo muito maluca Mas não para de subir E descer Para cada um dos lados O Fred parecia Com um push forte Mas agora os ursos Estão chegando Estão chegando Com esse upgrade Que pode mudar A situação As antes de voltar Estão com muito machucadas Não tem como recuperar a vida Só agora Com A noite E com as moels Vai tentar levantar A segunda Segunda Ancient protector Toma hunt Cobrou Essa partida Briga de cego E o demon hunter Tem vantagem Você tem um bom argumento Tem um excelente argumento Aí Jonathan Muito machucado Esses hunters Vale Deve de um scroll De vida Nessa última fight Chegou nos ursos Levou Uma era Errou Um tower rush E ainda consegue Chegar nos ursos Glaive Não consegue Lutar contra urso Não Tá Puxou Zeppelin Zeppelin Pode salvar Um pouco Das unidades Aí Tirar elas Da zona De perigo Segue na produção Intensa Agora de hunters Pelo visto Parou 48,50 Pegar ele Nessa situação Seria O sonho O zeppelin Mas não O zeppelin Não tá aqui não Encontrou Sem scroll Sem scroll Essa briga aqui Vai ser uma zona Os ursos Encostando no exército São muito fortes Meu zeppelin Calma garota Calma garota Calma garota Calma garota Calma garota Um monte de wisp Aqui no meio Tentando fazer Alguma coisa Mas eles estão Morrendo Como é que tá Aqui Urso 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 Tá pra morrer Amigo Jabba Tá conseguindo Calma muito Dano O Fred Consegue sair Com essa Potemir Level 5 E Quase Meando De De dor Velho 32 A 49 Jabba Está na total Vantagem Agora Está com Ursos E o Fred Vai mandando O GG Well played Que partida Malucaça Velho Que partida Simplesmente Maluca E acho que foi Totalmente frustrante Pro Fred Porque ele tinha Vantagem no segundo Mapa Ele recuperou Bem no terceiro E não conseguiu Finalizar Em nenhum Dos dois Mapas Cara E olha só Sabe quem Está miando Aqui fora Triste Com aquele Miadinho Triste Fred É o Zidane Porque ele é teu fã Ele está aí Miando Velho Você decepcionou Seu maior fã Velho É o Zidane É então Ele está triste Está miando Está lá Não Fred Não Acontece 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 Velho Com isso Não temos Não temos Mais nenhum Brasileiro Nas finais Da Renascence Cup Mostrar aqui A situação Da tabela Então O Jabba Vence Está aqui Nas finais E do outro lado Está rolando Rastor Contra Ali Eu vou fazer A narração Dessa Dessa grande final Em instantes Lembrando que Oito horas da noite Nós teremos A Copa Sul-Americana De Fight of Characters Fiquem ligados Amor 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 Obrigado.